Olá, eu sou Silvia e esse é o meu canal Pecúnia Milhão Crochê. Sejam todos bem-vindos. Hoje, vamos iniciar a confecção desse conjunto. É uma blusa e calças compridas e uma boina. Eu deixei lá pra votação e vocês escolheram esse modelo. Mas antes de iniciar, peço que se inscreva agora no canal. Deixe o seu gostei, comente e compartilhe em suas redes sociais. Vamos iniciar, então. Vamos iniciar fazendo a blusa. É uma blusa muito bonita, feita com linha grossa. Você pode usar qualquer linha grossa pra fazer essa blusa. Eu vou usar a Anne, tex 295 e agulha de 1,75 milímetros. Vamos iniciar com 11 correntes. Vamos fazer mais uma, duas, três correntes. Volto para a quarta corrente. Então, pulo uma, duas, três e na quarta eu faço um ponto alto. Fazendo aqui um aumento. Faço, no próximo ponto, três pontos altos. São dois aumentos no mesmo ponto. Então, são três pontos altos. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, três pontos altos. Um, dois, três pontos. Nos próximos, vou fazer um ponto alto em cada ponto. Então, aqui são três pontos altos, um em cada ponto. Dois e três. E novamente, dois aumentos. São três pontos no mesmo ponto. Três pontos altos no mesmo ponto. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, faço três pontos altos. Faça comigo. Não pule o vídeo, porque você pode se atrapalhar. Então, faça comigo. Se quiser anotar, você anota, mas depois você volta a fazer o vídeo, fazer o seu trabalho junto comigo. E no último ponto, faço dois pontos altos na última correntinha. Assim como eu fiz no início, vou terminar com dois pontos altos no mesmo ponto. E aqui, a gente já cria a parte do pescoço do nosso casaco. Agora, vamos para a segunda carreira. Três correntes. Vamos virar. No mesmo lugar onde eu fiz as três correntes, eu faço um ponto alto. É um aumento. Agora, eu faço dois pontos altos, um em cada ponto. Um. Dois. Chegando aqui, é o ponto central dos três pontos que eu tenho na carreira anterior. Então, aqui, eu vou fazer novamente dois aumentos. São três pontos altos. Dois. Três. E no próximo, que já é o ponto do meio dos três, eu faço novamente três pontos altos, que é o ponto... Normal, mais dois de aumento. Aqui no centro, vou ter cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos. E já chego no centro, no ponto central, onde eu faço mais dois aumentos. São três pontos altos no mesmo lugar. Aqui, vou ter três pontos altos. Um. Dois. Três. E no próximo, dois aumentos. São três pontos altos no mesmo lugar. Faço aqui dois pontos altos, um em cada ponto. Um. Dois. E termino nas correntinhas com dois pontos altos. No mesmo ponto. Na terceira correntinha do início da carreira anterior. Na terceira carreira, vamos fazer três correntes, virar um ponto alto no mesmo lugar das correntes. Um. Aqui, agora, eu vou ter quatro pontos altos. Essa é a terceira carreira. Dois. Três. Quatro pontos. Lembrando que a gente sempre vai fazer os aumentos no ponto central. É sempre no ponto central. Eu sei, mas mesmo assim, é importante contar, porque, às vezes, a gente erra. E se errar, o trabalho fica com defeito. Então, conte os pontos. Aqui, agora, eu tinha três pontos na carreira anterior. Agora, eu vou ter cinco pontos. Sempre vai aumentar dois pontos. Três pontos altos. Cinco pontos e dois aumentos. Três pontos no mesmo ponto. Três pontos altos. Aqui, vou ter sete pontos altos. Então, vou fazer sete pontos e volto já. Até mais ou menos, até aqui. Fiz sete pontos e no próximo faço um aumento, dois aumentos, aliás. São dois pontos altos a mais. Então, são três pontos no mesmo ponto. Aqui, vou ter cinco pontos altos. É o mesmo que fizemos desse lado. Cinco pontos e aqui, quatro pontos. Dois... Três... Quatro... Cinco pontos. E no próximo faço dois aumentos. São três pontos no mesmo ponto. Agora, faço um ponto alto... Nos próximos quatro pontos... E dois pontos altos no último ponto, que são as correntinhas da carreira anterior. Dois pontos altos. Vamos para a quarta carreira. Três correntes, vamos virar. No mesmo ponto, faço outro ponto alto, formando o aumento. Aqui, antes dos meus aumentos, eu vou ter seis pontos altos. Um... Dois... Três... Dois... 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 Aqui, eu voltei sete pontos altos. Então, vou fazer sete pontos, até chegar aqui. Sete pontos. Fiz sete pontos, no próximo, dois aumentos. Três pontos altos no mesmo ponto. Aqui no centro, vou ter nove pontos altos. Então, vamos fazer nove pontos altos, até chegar aqui. Fiz nove pontos, e no próximo, que é o ponto central, faço três pontos altos. Dois, três. Aqui, vou fazer o mesmo que fiz aqui. Sete pontos altos. Até chegar aqui. Fiz sete pontos altos, e no próximo, faço dois aumentos. Três pontos no mesmo ponto. Aqui, são cinco pontos altos, como fizemos aqui. São seis pontos altos, não são cinco. São seis pontos altos, e no último, fazemos um aumento. Então, no último ponto, dois pontos altos. Agora, vamos formar as mangas. Na quinta carreira, vamos fazer três correntes, virar, e fazer dez pontos altos aqui no início, contando com as correntes. Então, vou fazer dez pontos altos, já tenho três, quatro, cinco, seis, sete... Oito, nove, dez pontos altos. Observe que o décimo ponto é sobre o ponto central dos três pontos que a gente tem aqui. E agora, vou pular nove pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E no próximo, eu faço um ponto alto. E observe que esse ponto é exatamente sobre o ponto central dos três pontos que temos aqui. Nossa roupinha está pelo avesso, vamos deixá-la assim. Aqui no centro, vou fazer treze pontos altos. Então, vou fazer treze pontos... Até chegar aqui. Fiz treze pontos. Estou aqui no ponto central dos três pontos. Agora, vou pular novamente nove pontos e vou prender aqui no ponto central, que é esse aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No décimo ponto, eu faço um ponto alto. E aqui, vou terminar com pontos altos. São, no total, dez pontos altos. Então, vou terminar até o final. Na sexta carreira, nós vamos começar a reduzir pra fazer a cintura. Então, vamos reduzir pontos aqui. Vamos fazer nove pontos aqui no início. Contando com as três correntes. Então, faço três correntes. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Até completar nove pontos. Fiz nove pontos, contando com as correntes. Dois, quatro, seis, oito, nove. E aqui, eu vou reduzir esses dois pontos. Observe que são os dois pontos que ficam logo abaixo do braço. Logo abaixo da cava. Então, aqui, eu vou fazer metade do ponto, metade do próximo ponto. Fico com três laçadas. E agora, tiro todas de uma vez. Fazendo dois pontos altos fechados juntos. Transformando dois pontos em um só. Aqui no centro, vou ter onze pontos altos. Então, vou fazer onze pontos. E volto já. Até chegar aqui. Fiz onze pontos. Cheguei aqui nos dois pontos abaixo do braço. E vou reduzir esses dois pontos. Faço a metade do ponto, metade do próximo. E agora, fecho os dois pontos juntos. E aqui, eu vou terminar com nove pontos altos. Um ponto em cada ponto. Até chegar ao final. Agora, vamos para a sétima carreira. Vamos fazer três correntes. Vamos fazer redução novamente aqui. E a partir daqui, nós vamos fazer reduções sempre pegando os pontos desse lado, que é da parte da frente. Aqui atrás, vamos deixar sempre onze pontos. Então, vamos reduzir sempre aqui na frente. Então, aqui, eu vou fazer oito pontos altos. Até chegar aqui. Até chegar aqui. Deixando esses dois pontos. Então, são oito pontos altos até aqui. Fiz oito pontos. E aqui, eu tenho um ponto alto e aqueles dois pontos que eu reduzi na carreira anterior. Vou reduzir esses dois novamente. Faço a metade do ponto. Faço a metade do outro ponto. E fecho os dois juntos com uma laçada só. Aqui no centro, como eu disse, isso não vai mudar. Vão ser onze pontos altos. Até chegar aqui. Até chegar aqui. Fiz onze pontos. E aqui, cheguei ao meu ponto reduzido. Vou reduzir esses próximos dois pontos. A um só. Fechando os dois juntos. E termino com oito pontos. Um em cada ponto. Até o final. Agora, a oitava carreira. Três correntes. Vamos virar. E fazer sete pontos altos aqui no início. Contando com as três correntes. Então, vamos fazer mais seis pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. E aqui, nós já chegamos no ponto reduzido. Então, é o ponto reduzido mais um ponto desse lado, dessa lateral, que é a frente. Vamos reduzir a um ponto. Aqui no centro, são onze pontos. Até chegar aqui. Vamos fazer até chegar aqui. Fiz onze pontos. E agora, faço a redução. Dois pontos altos fechados juntos. E termino com sete pontos altos. Um ponto em cada ponto. Até chegar ao final. final. Agora, vamos para a nona carreira. Três correntes. Viro. E faço mais cinco pontos, para ficar com seis pontos altos. altos. Mais um. Um. E agora, faço a redução. Um ponto alto pela metade, outro ponto alto pela metade. E fecho os dois juntos. altos. Aqui no centro, não mudou. São onze pontos altos. Um ponto em cada ponto. Até chegar ao local da próxima redução, que é aqui. Fiz onze pontos. Fiz onze pontos. Cheguei aqui no local da minha redução. Vou reduzir novamente dois pontos. E aqui nessa carreira, nossa blusinha, já chegou à cintura. Então, essa foi a última carreira em que fizemos reduções. Vou já mostrar como ela ficou. Então, nós reduzimos para que ela ficasse assim, para que a cintura, para atingir o tamanho da cintura. Nós fizemos isso. Agora, nós vamos abrir. Nós reduzimos. Agora, vamos abrir para que ela fique no formato do corpinho da boneca. Nós reduzimos, assim. E agora, vamos abrir. Mas, a décima carreira não vai ter aumentos ainda. Vai ser uma carreira toda em pontos altos, sem aumento nem redução. São vinte e cinco pontos altos. Vamos fazer até o final. Fiz vinte e cinco pontos altos para a décima primeira carreira. Três correntes. Vamos virar. Aqui, vamos fazer oito pontos altos contando com as correntes. pontos altos. Então, já tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Nesse próximo ponto, vamos fazer um aumento. Nesse ponto. Não é mais redução, é aumento. Porque agora, nós vamos fazer o nosso crochê se abrir. Aqui no centro, vamos fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. E no próximo, um aumento. Dois no mesmo ponto. Dois pontos no mesmo lugar. E termino com oito pontos altos. Um ponto em cada ponto. Até o final. Vamos para a décima segunda carreira. Três correntes. Vamos virar. No mesmo ponto, vamos fazer um aumento. Aqui, vamos ter novamente oito pontos. altos. Então, vou fazer oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. E no próximo, eu faço um aumento. Observe que é no segundo ponto. No segundo ponto do nosso aumento. Aqui no centro, vou manter aqueles sete pontos altos. Então, aqui, faço sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E sete. E aqui, já cheguei nos meus aumentos, e aqui é o segundo ponto do aumento, o segundo daqui pra cá, e o primeiro daqui pra lá. É o correspondente ao desse lado aqui. Então, aqui, eu faço um aumento, dois no mesmo lugar. E termino com pontos altos, um em cada ponto. Até chegar ao final. Então, aqui no último ponto, que são as três correntinhas, vamos fazer dois pontos altos no mesmo ponto. Assim como fizemos no início. Para a décima terceira carreira, três correntes. Vamos virar. A forma correta de virar é da esquerda para a direita. Aqui, no primeiro ponto, faço outro ponto alto. No mesmo lugar, junto com as correntinhas. Aqui, vou fazer dez pontos altos, um em cada ponto. Vou fazer dez pontos, e volto já. Fiz dez pontos, e no próximo, faço outro aumento. Dois pontos no mesmo ponto. Aqui no centro, não muda, são sete pontos. Sete pontos, até chegar aqui, até chegar aqui. E no próximo, faço um aumento. Agora, eu faço dez pontos altos, um em cada ponto. Como fizemos no início, como fizemos aqui, dez pontos altos, e no último, vamos fazer um aumento. São dois pontos no mesmo ponto, que é a terceira correntinha das três correntes do início da carreira anterior. Agora, vamos para a décima quarta carreira. Vamos fazer três correntes. Se você quiser, você pode fazer mais comprido. Eu vou fazer o meu nesse comprimento. Então, aqui vai ser a última carreira. No mesmo ponto, faço um ponto alto. Formando um aumento. Aqui, no início, vou ter doze pontos altos. Viemos fazendo, sempre aumentando de dois em dois. Então, aqui são doze pontos, até chegar aqui. Aqui, fiz doze pontos, no próximo, faço um aumento. Aqui, no centro, sete pontos altos. Doze pontos altos, até chegar aqui. Fiz sete pontos, no próximo, faço um aumento. Dois no mesmo ponto. Aqui, são doze pontos. Doze pontos altos, como fizemos aqui no início. Doze pontos, e um aumento aqui no final. Vamos fazer doze pontos aqui. Fiz doze pontos, e por último, faço, na terceira correntinha, dois pontos altos. Fiz doze pontos altos, ficando assim. Agora, vamos fazer essa borda em torno do nosso casal. Vou fazer uma corrente, e vou virar o meu trabalho. No mesmo ponto, vou fazer um ponto baixo. Agora, vou pular dois pontos. Um, dois, e no próximo, vou fazer sete pontos altos. É o ponto concha. Com sete pontos altos. Um, dois, e no próximo, faço um ponto baixo. Pulo um, dois, três, e no próximo, outro ponto concha, com sete pontos altos. Um, dois, e no próximo, faço um ponto baixo. Pulo um, dois, três, e no próximo, faço um ponto baixo. Então, vou fazer isso pulando três pontos. Pulo três pontos, um ponto concha. Três pontos, um ponto baixo. Então, chegando ao final aqui, vamos pular dois pontos e fazer um ponto baixo aqui na terceira correntinha. Assim, como fizemos aqui. Agora, vamos trabalhar nessa lateral, que é a abertura. Então, fiz um ponto baixo aqui, bem no topo desse ponto alto, que são as três correntinhas. Agora, eu vou fazer o meu ponto concha aqui no topo do próximo ponto da segunda, da penúltima carreira. Aqui é a última carreira, e aqui é a penúltima. Então, vou fazer na união entre esses dois pontos aqui. Vou fazer seis pontos altos, não sete. Porque aqui o espaço é menor. Então, seis pontos vão ser suficientes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Agora, eu vou pular esse ponto aqui, e vou passar direto para esse ponto aqui. Vou fazer um ponto baixo. E agora, sem pular, eu vou fazer em cada ponto, num ponto eu faço ponto baixo, no outro ponto eu faço ponto concha. Então, aqui são seis pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. No próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço outro, outra concha. E assim, vamos fazer até chegar lá em cima. Sempre sem pular. Nós só pulamos no início. Mas aqui, até chegar lá em cima, nós não vamos mais pular nenhum. Vamos continuar fazendo isso. Ponto baixo, concha, ponto baixo, concha, ponto baixo, concha. Até chegar aqui. Cheguei aqui no último ponto da última carreira, fiz um ponto concha. Agora, eu vou fazer o ponto baixo aqui, onde eu tenho esses três pontos aqui, bem na base deles. Vou fazer o ponto baixo. O ponto concha, eu vou fazer aqui, onde eu tenho a base desses outros três pontos. Vou fazer apenas quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Vou pular um ponto, vou pular um ponto, vou pular esse ponto. Vou pular um ponto e no próximo eu faço o ponto baixo. Aqui, onde eu tenho, onde é a base dos três pontos, eu faço novamente outro ponto concha. Um, dois, três, quatro pontos. Aqui, onde é a base dos meus pontos, dos meus três pontos, eu faço um ponto baixo. E faço como eu fiz desse lado. Aqui, no primeiro ponto dessa carreira, eu faço outro ponto concha com seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. E no próximo, um ponto baixo. Assim como eu fiz aqui, em cada ponto eu faço uma concha, ponto concha, ponto baixo, ponto concha, ponto baixo, até chegar aqui no final, onde fica diferente. Então, chegando aqui, a gente tem apenas duas carreiras. Fiz o ponto baixo. E agora, eu vou pular esse ponto, esse ponto eu vou pular e vou fazer o meu ponto concha aqui na união entre esses dois pontos. Aqui, na união, vou fazer seis pontos altos. E pra encerrar, vamos fazer um ponto baixíssimo aqui, no primeiro ponto baixo que fizemos. Vamos fazer uma correntinha. E vamos cortar. E a nossa blusinha já fica assim. Se o seu ficar franzindo aqui, você faz menor, você faz essa concha menor. Você faz com quatro pontos, com cinco, três, vai depender do tamanho do seu ponto. O meu ficou bom com seis pontos, mas se o seu franzir, faça com menos pontos. Agora, vamos fazer as mangas. Pra fazer a manga, vamos prender o nosso fio aqui nesse pontinho que fica bem abaixo da nossa manga. Vou prender com ponto baixíssimo. E vou fazer três correntes. Uma, duas, três, três correntes. Vou trabalhar dentro desse ponto, pegando esse ponto, vou fazer dois pontos altos. aqui dentro. Agora, eu vou fazer um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na manga. Em cada ponto, eu faço um ponto alto. Um, dois, três, já fiz aqui três correntes, dois pontos aqui, aqui eu já fiz três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, nove pontos. Que foram aqueles nove pontos que nós pulamos quando fizemos a cava. Aqui, faço mais dois pontos altos, pegando aqui no ponto dessa carreira. Dois pontos altos. E junto com ponto baixíssimo na terceira correntinha das três correntes do início. Um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer duas carreiras iguais. Aliás, são três carreiras. A segunda, a terceira e a quarta. Três carreiras iguais. Apenas fazendo um ponto alto em cada ponto. Até a quarta carreira. Sem alteração. Um ponto em cada ponto até chegar aqui. São 14 pontos altos. Vamos fechar. E vamos fazer mais duas carreiras iguais a essa. Então, a terceira e a quarta carreira são iguais. Um ponto alto em cada ponto. Duas carreiras iguais. Terceira e quarta. Agora, vamos fazer essa borda aqui na manga. É o mesmo ponto que usamos aqui. Só que vamos fazer diferente. Então, aqui eu faço uma corrente e no mesmo lugar faço um ponto baixo. Pulo dois pontos, então, um, dois, e no próximo faço ponto concha com cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, um, dois, e faço um ponto concha. A gente vai ter que fazer assim porque não dá pra... São só 14 pontos e não dá pra fazer uma divisão exata. Mais importante é a gente fazer o ponto que fique adequado no bracinho da boneca. Então, fiz cinco pontos, pulo um, faço um ponto baixo. No próximo... Pulo um e no próximo faço outro ponto concha com cinco pontos altos. Cinco pontos altos. E encerro com ponto baixíssimo aqui no ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes, volto para o mesmo ponto e faço cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. E agora pulo dois pontos, pulo um, dois, no terceiro, que é o ponto do centro, faço um ponto baixo. No ponto baixo, faço outro ponto concha. Cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Por um, dois, no terceiro, faço um ponto baixo. E vou fazer isso até terminar. Ponto baixo. Nos pontos baixos, a gente faz o ponto concha. E no centro, no terceiro ponto do ponto concha, a gente faz o ponto baixo. Aqui no meio, um ponto baixo. E um ponto baixíssimo pra encerrar, juntando aqui o início com o final da carreira. Vamos encerrar. E cortar a linha. E fica pronta a nossa manga. Pra fazer a outra manga, é a mesma coisa. Vamos prender aqui e fazer os pontos em volta. Fazer todas as carreiras exatamente iguais as que fizemos aqui. Eu costurei quatro contas aqui, mas você pode usar botões também. Eu preferi fazer uso de pérolas. Costurei mesmo, com agulha de costura. Não prendi com crochê. Então, em cada ponto concha, eu costurei uma conta. E pra fazer a casa, eu apenas afastei aqui os pontos do centro. Três pra cada lado. E inseri a conta aqui no meio. Assim. Eu preferi fazer assim, eu não quis. E a nossa blusinha fica pronta. É só esconder os fios. Se quiser enfeitar com laços ou flores, você pode enfeitar também. O meu eu não enfeitei, eu gosto assim. Então, vamos vestir pra ver como ficou. E assim fica pronta a nossa blusinha. Muito linda. Com linha grossa, como algumas de vocês gostam. E até o próximo tutorial, onde faremos as calças. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal. Deixe o seu gostei. Comente e compartilhe em suas redes sociais. Até o próximo tutorial. Beijo. 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 E aí